Hoje você vai aprender a como colocar duas fotos no Stories do seu Instagram. E aí pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, hoje você vai aprender o passo a passo completo de como tá colocando duas fotos ou mais aqui no Stories do Instagram. É por isso que eu já peço pra você, humildemente, deixar o gostei, se inscrever no canal e sem mais enrolação, bora lá pra mais um tutorial. Você vai tá abrindo o seu aplicativo do Instagram, em seguida você vai abrir o seu perfil, clicar nesse mais logo acima pra abrir aí pessoal, o Stories do seu Instagram. E aqui pessoal, no Stories do seu Instagram, você pode clicar aqui em câmera, né? Você pode tá tirando uma foto aí, é sua, ou você pode tá pegando da galeria. Então, é só clicar nesse ícone aqui pra você ir pra sua galeria. Aí você clica na imagem que você quiser, pronto, você já colocou uma imagem no Stories do Instagram. Deixa eu aumentar o brilho aqui da tela do meu celular rapidão. Pronto, já aumentei o brilho pra ficar mais visível a tela pra vocês. E galera, quando você colocar uma imagem, né? Pra você adicionar uma segunda imagem é muito fácil. Você vai tá clicando nesse ícone aqui de figurinha, clica aqui nesse cartazinho. Aí você vai procurar essa opção aqui, ó, de mais. Então, procura essa opção de mais, você toca em cima. E aí você pode tá colocando outra imagem, no caso, uma segunda imagem aí no Stories do seu Instagram. Vou tá colocando essa imagem dessa canetinha, pronto. Aí você pode aí diminuir ela, você também pode escolher o formato que ela vai ficar. Deixa ela normal, então tem duas imagens aqui no nosso Stories do Instagram. Pra você adicionar mais imagens é a mesma coisa. Você vai clicar nesse ícone aqui de figurinha, procurar o mais, tá aqui o mais, toca em cima. Aí você pega outra imagem e galera, é dessa forma que você adiciona duas ou mais imagens no Stories do seu Instagram. Um tutorial muito fácil, muito rápido e que eu espero que vocês tenham gostado. Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti